Bom dia! Aqui a gente está em Spert, bem pertinho de Tambre, dá um quilômetro e meio, mais ou menos. E essa aqui é a Universidade de Padova, que fizeram aqui, bem interessante. Deixa eu vir mais para cá, olha que bonita que fizeram. Legal, né? E é isso aí.